O que acontece quando a natureza encontra a evolução do morar? Sonhos se realizam. É um encantamento. Qualidade de vida. Tranquilidade. Segurança. Um sonho realizado. Tudo que eu sonhei está aqui na Raiz. O Raiz São Paulo, da Maki Construtora, já é um sucesso. É o residencial mais vendido do ano. Um fenômeno de vendas que fez a construtora antecipar o lançamento da última fase em quase dois anos. E você não pode perder. É a sua última chance de morar no primeiro Parque Resort de São Paulo. Um projeto como nenhum outro na cidade, com 18 mil metros quadrados de parque de verdade, com verde nativo, para você aproveitar sem sair de casa. E um resort completo para sua família, com mais de 60 itens de lazer, na região do Alto da Boa Vista, a 7 minutos a pé, na Estação Adolfo Pinheiro. Você pode escolher seu apartamento de 2 a 4 dormitórios, de 66 a 108 metros quadrados. Visite os três decorados e garanta sua unidade.